Tudo bem? Eu sou o Lucas da LHZ Máquinas. Vim demonstrar agora a nossa maquininha de fresar. Aqui estão os listrais e aqui está a nossa máquina. Ela tem um guia para você sempre manter ela o padrão. Então eu vou demonstrar para vocês, eu vou fazer um pedaço para vocês verem. Está vendo? Ela é muito fácil de manusear. Ela é com guia, você só vai, ela vai sair uma fumaça assim, mas é normal do chinelo mesmo, tá? Você vai estar queimando a borracha. Você pode perceber que ela não fez pó nenhum, né? Com aqueles motores. E você vem decorando o chinelo inteiro, está vendo? O meu intuito vim aqui é para vocês terem mais criatividade na hora de fazer a sua decoração de chinelo. Às vezes não precisa tanta estraz para você estar decorando e deixando o seu chinelo bonito. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o chinelo aqui na lateral, está vendo? Olha. Você pode até mesmo fazer no papel primeiramente para sair os dois chinelos iguais, está vendo? Você vem aqui manualmente ou se você quiser puxar da internet mesmo, não tem problema, está vendo? Aí você vai fazer uma onda aqui, né? Que é bem legal, que vai ficar bem legal no chinelo. Vocês vão ver o resultado. Está vendo? Você vai vir aqui, vão cortar. Para você sempre sair os dois chinelos iguais, né? Isso aqui eu estou fazendo manualmente. Você pode estar pegando da internet ou até mesmo você criando o seu chinelo. O seu desenho na lateral, está vendo? Aí você vai vir com uma caneta aqui na lateral do chinelo, na parte de fora, né? A parte que mostra mais. Então com um pedacinho de estraz, você vai poder fazer um chinelo já criar vida, né? Com um pedacinho de estraz, um pouquinho de brilho, ele já cria vida, né? Aí você vai tirar o guia e vai vir com ele aqui, seguindo a linha aqui, está vendo? E ele não precisa estar na posição reta, né? Você fazendo uma curva, você chama a atenção do seu cliente, porque é uma coisa diferenciada. Aí com a criatividade que você tem, você pode criar outros desenhos, outras coisas, para você estar fazendo no seu chinelo, está vendo? Vai pôr aqui. Vai passar a cola, né? Aqui eu só estou fazendo uma demonstração para vocês. Quando você comprar o estraz, eles vão vender a cola para você específica. Para você estar colando aqui. Está vendo? Aí você vai vir colar, né? Passar a cola primeiramente, para ele fixar. A nossa máquina vai acompanhar algumas lâminas, para você, caso você queira trabalhar com um estraz maior. Aqui eu vou quebrar. Aqui você vai usar um alicate. Mas olha a vida que já criou no seu chinelo. Está vendo? E o mesmo você pode estar fazendo aqui no chinelo, né? Aqui no chinelo. Então, você marca aqui. Aí você vai marcar no outro chinelo também, né? Aí você pode estar usando o guia para fazer simétrico. Ou você também pode estar criando novamente. Entendeu? Aí vai a sua imaginação. Eu vou usar aqui. Aí no caso você pode fazer igual eu fiz da onda, né? Aí quem manda é a sua imaginação, né? O intuito aqui é mostrar para vocês que com essa maquininha e um pedacinho de estraz que seja, o chinelo já ganha vida, né? Você já tem o que... Você já tem um brilho no seu chinelo. Está vendo? Aí o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar indo no Google. No Google. E estar pegando imagens de coração, de borboleta, entre outros. Tá bom? Eu vou fazer um desenho aqui manualmente também. Não peguei nada na internet. É de um coração. Tá bom? Aí muita gente vai, provavelmente, vai perguntar. Lucas, como que você consegue fazer o símbolo do infinito? Né? Que é um símbolo aí legal. Que todo mundo gosta. Que simboliza uma aliança, né? Tanto em casamentos, como pais e filhos, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês como é fácil fazer. Lógico, pegando na internet é bem melhor. Vai sair bem mais profissional, né? Pronto. Você fez um lado. Um lado está feito. O que você vai fazer? Você vai dobrar ele. Está vendo? Então, os dois lados vai sair iguais. Como eu já te falei para vocês. Se vocês quiserem pegar na internet, é bem melhor, né? Mas aqui eu vou ensinar uma dica legal. Que aí, no caso, você não vai pegar esse modelo aqui. Que é mais difícil para você desenhar. Você vai pegar esse modelo aqui. Está vendo? Vamos fazer ele aqui no meio. Está vendo? E tanto você pode fazer isso com o coração, com a borboleta. Se ele for simétrico, né? O infinito é simétrico. Aí vai ficar uma coisa bem legal aqui, tá? Aí você vai vir novamente com a maquininha de frezar. Fiz um lado. Vocês podem perceber que eu não levo muito jeito com isso. Porque eu não trabalho com chinelo. Eu fabrico as máquinas, tá bom? Então, eu vou falar que eu não levo muito jeito com isso, não. Tá bom? Mas nós vamos fazendo aí umas dicas legais para você estar aprendendo. Uma maquininha barata, que nós estamos vendendo ela agora, né? Além de ela ser muito barata, você pode estar adquirindo nossas máquinas de corte, às vezes, e estar ganhando ela como um brinde, tá? Porque, às vezes, eu consigo uma promoção aí, relâmpago, e consigo ela de brinde. Vamos pegar um outro, um outro strass. Aí vocês podem deixar o seu comentário aí, porque através de vocês que nós vamos aperfeiçoando o nosso desenvolvimento aí das máquinas. Nas ideias legais, como o capacho, entre outras, né? O capacho é bem legal também. Aqui você pode vir cortar. Foi bem no improviso mesmo que eu fiz esse símbolo aqui, para vocês terem uma noção, tá bom? Vou fazer o coração também. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo. Mas é sempre legal mostrar todas as ideias que estamos na cabeça, né? Aí, como eu falei para vocês, pega aí da internet, puxa na internet, borboleta, coração, símbolo de time também. Quando vocês foram procurar na internet, vocês colocam assim, coração em PBF, que aí eles já saem mais ou menos do jeito para imprimir, entendeu? Aí, se vocês tiverem uma impressora para reduzir ou aumentar, do jeito que vocês preferirem, tá bom? Não precisa ser um gênio para fazer um símbolo desse não, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição aí para responder, tá bom? Que a maquininha é muito boa. Isso ela é. Não é aquela que você fica limitada a somente a lateral do chinelo, né? Dá para você fazer bastante coisa com ela. Essa aqui é uma borracha simples. Por isso que ela está um pouco mais firme de trabalhar, tá bom? Porque a borracha 100% ela tem mais borracha, então ela acaba saindo um pouco mais de fumaça mesmo. É normal isso aí, tá bom? Aí o coração aqui você vai vir e colocar o Stice. Colocar a cola, né? Como mandar regra para não sair. Tá bom? Eu gosto de pôr ele juntinho assim, que ele fica mais bonito. Você vai gastar um pouquinho mais de Stice, mas tem uma qualidade melhor para o seu cliente. Uma qualidade mais apresentável, né? Aí se você quiser, como eu disse, se você quiser pôr um Stice mais grosso, também tem as lamininhas, né? Que você pode estar colocando. Vamos colocar uma. E é isso aí, tá vendo? Símbolo do infinito, coração, uma ondinha ou reto, uma onda da lateral. Então com essa maquininha dá para você fazer bastante coisa, entendeu? E é uma máquina simples, como eu já te falei para vocês, temos algumas promoções que ela acompanha a máquina de corte, tá bom? Então é isso aí, aqui está uma chave, o guia e eu fico à disposição aí para qualquer tipo de dúvida, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, sempre temos novidades, temos sorteio. Quem sabe quando nós bater mil inscritos, eu não sorteio ela ou um colocador de tiro. O colocador de tiro já é certo de eu sortear, agora eu estava pensando em sortear essa daí. Então não se esqueça de inscrever e concorrer ao colocador de tiro ou ao frezador do surdo, tá bom? Valeu e até mais!